Olá, meus amores do quinto ano. Hoje, na nossa aula de ensino religioso, eu quero trazer para vocês um tema bem propício para esse dia 6 de agosto. É isso mesmo, gratidão. É muito bom sermos gratos por todos os acontecimentos de nossa vida, seja ele bom ou ruim, seja ele alegre ou, às vezes, nem tanto. Mesmo no momento em que nós não compreendemos os acontecimentos, nós devemos sempre ser gratos, porque em todos eles nós devemos aprender. E a gratidão que eu quero expressar aqui hoje é por essa escola. Colégio Pequeno Aprendiz, CPA, essa escola que hoje faz 19 anos de vida, de existência, 19 anos contribuindo com a educação dos parnaibanos, 19 anos fazendo a diferença na educação, no processo de ensino e aprendizagem. Estar nessa escola, fazer parte dessa escola do corpo docente, para mim, é gratificante. Por onde eu passo, eu sempre falo que ser professora do Pequeno Aprendiz foi realmente um chamado maravilhoso. Eu, como cristã que sou, eu vejo nesse chamado, nessa escolha, nessa seleção de fazer parte dos professores do Colégio Pequeno Aprendiz, e diz o cuidado de Deus em minha vida, porque foi num momento assim que eu olhava para todos os lados e eu não via direção, eu não via solução. E eu voltei para casa, né, após entregar o meu currículo ali, e eu simplesmente descansei. E sete dias depois, as donas da escola, né, duas das donas, estavam à minha procura por Parnaíba. E eu tenho sentido, nesses dois anos, o amor, a admiração, o respeito de todos os funcionários. E eu sou grata a Deus por trabalhar no Colégio Pequeno Aprendiz, por cada amizade que foi feita ali. E sou grata a Deus por todos os momentos, porque eu tenho aprendido muito. E eu quero parabenizar as minhas coordenadoras, né, quero parabenizar a minha diretora, a pessoa da dona Yarli, né, a tia Ivani, a tia Najwa, que são mulheres guerreiras, e desejar muitos e muitos outros 19 anos para o Colégio Pequeno Aprendiz. Desejar que as mãos do nosso Criador continuem estendidas sobre cada um que fazem parte do Colégio Pequeno Aprendiz. Tanto os pais, quanto os alunos, quanto os funcionários, e toda a direção escolar, tá? Parabéns, Colégio Pequeno Aprendiz. Vamos continuar nessa jornada, né, de levar o conhecimento em um conhecimento de qualidade. Conhecimento de qualidade você encontra aqui no Colégio Pequeno Aprendiz. Beijo! E aí